Música Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre plantas medicinais. Então para começar, conceituando o que seriam plantas medicinais. Então um conceito bem simples, plantas medicinais são todas aquelas usadas nas preparações de remédio. Então são desde essas folhas de chás consumidos na nossa casa e até espécies de plantas cultivadas por grandes empresas farmacêuticas. Um exemplo é a digoxina, que é o medicamento utilizado para tratamento da insuficiência cardíaca, que é retirar e trair das folhas da bedalina. E eu gostaria também de fazer uma pergunta. Todo mundo aqui utiliza plantas medicinais, que vocês utilizam em casa, quais plantas que vocês utilizam? Babosa. Bagosa. E o telã. Qual? O telã, camomila. O telã, camomila. E a babosa está com a finalidade? O uso da pele e o cabelo. É, inclusive o indicado do uso da babosa em causa um tópico, não para ser consumido na forma oral. E a gente vai ver mais para frente, inclusive, que todas essas plantas que vocês citaram aqui, não são plantas nativas do Brasil. São plantas exóticas que foram introduzidas, o que é, inclusive, uma grande contradição, porque o Brasil, com sua biotricidade imensa, a gente conhece e utiliza pouco as plantas brasileiras. Então, um pouquinho de história, né, as plantas, o uso das plantas medicinais, ela caminha junto com a história da humanidade. Então, desde sempre, né, as plantas foram utilizadas como um recurso terapêutico. E isso aconteceu até 1930. Depois disso, né, após a Segunda Guerra Mundial e o avanço, né, da indústria da parceira, que, por exemplo, surgimento dos antibióticos, hormônios e fármacos, a gente foi, o quê? Deixando um pouco de lado as plantas e começamos a utilizar mais os medicamentos sintéticos. Entretanto, né, os medicamentos, eles são mais caros e a sua utilização ficou concentrada em apenas uma, né, pequena parcela da população mundial como um todo. Os países, principalmente, né, mais pobres, subdesenvolvidos, não tinham acesso a esses medicamentos e continuaram utilizando as plantas como recurso terapêutico. Então, devido, né, a isso e também a um sentimento, assim, de que a medicina, né, tradicional também não estava ajudando no tratamento, né, de todas as doenças, devido aos efeitos colaterais, surgiu aí, inclusive, novas políticas públicas para tentar agregar novamente, né, essa medicina tradicional, com o uso das plantas, na saúde, como forma aí de propiciar também mais medicamentos, né, para que a terapia aí medicinal fosse para toda a população. Então, hoje, né, já observa, assim, novamente aí um aumento do interesse de uso de plantas medicinais e de fitoterápicos, é devido também, principalmente, a esse questionamento dos abusivos de medicamentos sintéticos, que muitas vezes, né, não acabam, não, eles não curam, né, a doença, eles apenas mascaram alguns sintomas, né, não tratam e a gente não corta o mal pela raiz, a gente apenas marca os sintomas. E hoje, mais do que nunca, estão aparecendo, né, estudos mostrando, comprovando a ação terapêutica das plantas, não só, né, das plantas, pensando em plantas medicinais como remédio, mas também tem aumentado muito o número de estudos com alimentos, né, mostrando seus benefícios à saúde, né, terem os alimentos funcionais. Mas, né, é preciso desmistificar aí esse conceito, né, de que plantas não trazem nenhum tipo de malefício à saúde, né, porque elas também podem apresentar efeitos colaterais e, inclusive, terem interações com medicamentos e também com alimentos. A fitoterapia também tem crescido, principalmente, porque hoje as doenças, né, que mais matam no mundo são doenças, o que? Multifatoriais. Então, é o que, né, obesidade associada, né, o diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão. Então, são alterações sistêmicas, né, no organismo, são ações pontuais. E nisso, os fitoterapias, como eles possuem, né, não só apenas uma substância, um princípio ativo isolado, mas vários, aí, constituintes químicos, né, uma matriz bastante complexa, eles poderiam atuar em vários alvos, né, do nosso organismo. E também, por não ser uma substância isolada, eles também apresentariam o quê? O menor efeito colateral em relação aos medicamentos sintéticos. Então, a partir de 1970, a OMS começou a estimular a validação de plantas medicinais, medicinais, que são estudos, né, de validação. São aqueles estudos que vão mostrar qual que é a eficácia, né, se a planta é eficaz ou não, para aquele fim que ela se destina, a sua segurança, né, qual que seria a dosagem indicada, e também a qualidade dessas plantas dos fitoterápicos. E como, né, teriam feito esses estudos de validação? Primeiro, né, a gente precisa da ajuda, principalmente, de um botânico, porque a gente precisa identificar aquela planta corretamente, saber, né, o nome científico da planta, porque, às vezes, a gente conhece muitas plantas pelo nome o quê? Pelo nome popular. E, às vezes, a gente atribui a várias espécies de plantas diferentes o mesmo nome popular. Um exemplo bem clássico, assim, é o boldo, que é o boldo mais estudado, que tem ação, né, reconhecida, é o boldo do Chile. E o boldo do Chile é uma planta que a gente classifica como planta importada. A gente só consegue achar ela no Chile, ela não cresce, ela não se desenvolve aqui no Brasil. E a gente chama outras espécies, né, de boldo aqui no Brasil. Já estão começando estudos, né, mas não é uma planta tão consagrada e conhecida como o boldo do Chile. E é interessante, né, que a OMS, inclusive, também, né, na década de 70, que ela começou a estimular esses estudos de validação, porque as plantas também começaram a ser utilizadas a cura-tudo, né, que a gente fala de panaceia, aquela planta que serve para curar todos os mares. E, justamente, na década de 70, surgiu, vocês conhecem o Confreio? Quem aí já foi um pouquinho mais velho e nasceu na década de 70, 50, talvez já tenha ouvido falar, inclusive, que era uma planta na época que era utilizada para tudo, para câncer, né, saiu até na revista que era considerada a veja da época, Confreio, a planta fantástica, ou seja, né, serve para tudo. Só que aí foram ver, com o tempo, comentaram surgir casos de intoxicação no fígado, né, de hepatocicidade, e quando foram investigar, viram relação que as pessoas estavam apresentando, né, esse sintoma, eram que tinham utilizado o Confreio. Tanto é que o Confreio, hoje, né, ele é uma planta, né, estudada e é indicada pelo anísmo, mas o seu tratamento toque, igual a babosa, não o consumo na plantatina. Então, por isso, né, a gente tem que tomar muito cuidado na hora, né, de utilizar, procurar, né, estudar, perguntar para ter orientação profissional, porque senão a gente pode achar, né, que está tratando, né, a saúde, mas na verdade a gente está causando mais problema. Em relação às plantas medicinais, também, é super importante, igual os medicamentos, a gente saber o horário, né, do uso, né, qual que é a forma correta também de preparo, e também o horário de administração. Como, por exemplo, vocês conhecem a sálvia? Vocês usam a sálvia para algum fim medicinal? Geralmente mais como tempero, né, mas todo mundo conhece a sálvia pelo quê? Pelo seu odor, que é uma planta rica em óleos, né, essenciais. E qual que seria, se a gente pensar, né, que é uma planta cheirosa, se a gente fosse preparar um chá de sálvia, qual que seria a forma de preparação que vocês indicariam, que vocês usariam? Porque geralmente, quando são plantas aromáticas, hortelã, manjericão, alecrim, a forma que a gente faz a infusão, para extrair esses óleos essenciais, é a infusão. Então, a gente pega a água e adiciona a água sobre as folhas e tom. E é indicada a infusão justamente para os plantas aromáticas, os óleos voláteis, né, eles são o quê? Termos sensíveis. Então, o indicado é fazer a infusão mesmo. Então, já quem trabalha mais com planta, iria prescrever, tem até uma regrinha básica. Quando é folha, faz infusão. Quando é raiz, que é mais dura e grossa, faz a decocção, né, geralmente esse conceito que é o disseminado. Mas a gente tem que pensar em o quê? Qual a substância que eu quero extrair dessa planta? Se eu quiser usar a sálvia, por exemplo, como uma ação antifúngica, que ela mostrou aqui que ela tem grande proteção antifúngica, inclusive contra as verbas da candida, a substância responsável por essa ação são os polifenóis. E a forma que a gente deve extrair as substâncias polifenólicas, que elas estão mais arraigadas, já seria o mais indicado a decocção e não a infusão. E a gente faz isso muito, inclusive, com o chá verde. Quando a gente toma o chá verde e a gente compra a folha, a maioria das pessoas faz o quê? Faz a infusão do chá verde. E no chá verde, as substâncias, né, que são antioxidantes, que tem essa ação, né, termogênica e várias outras ações do organismo, são os polifenóis. E a gente geralmente extrai mais os polifenóis do quê? Pela decocção. Não quer dizer que a infusão não vai o quê? Extrair. Mas a gente extrai maior quantidade pelo método de decocção. E uma outra, né, a gente falando, então, tanto importante, né, a forma, saber a forma de preparo e também com horário de administração. Por quê? Já é até bem consagrado, assim, né, por nutricionistas, quem trabalha na área, que geralmente não é recomendado tomar o quê? O cafezinho após o almoço. Por quê? Porque o café tem rico, né, também em polifenóis, aí pode compensar com vários minerais da dieta. Ferro, com ferro, por exemplo. Então, esse estudo mostrando que café, vinho e vários tipos de chá, a gente não deve tomar após almoço ou grandes refeições, porque eles estão relacionados ao quê? a uma menor absorção do ferro. Então, é só pra puxar aí, né, que não é estar aí tomando qualquer hora, né, do jeito que quer. Se a gente tá procurando aí usar o chá, né, com fim terapêutico, a gente tem que prestar atenção, né, em várias coisas, né, como horário de administração, a forma de preparo, quantidade. Então, por isso é sempre bom, né, a gente consultar um profissional da área da saúde. Então, só aí mostrando, né, que o Brasil, né, tem o índice maior, liderado país com a maior biodiversidade aí do mundo, né, a gente tem vários tipos de bioma, Cártilha, Cerrado, Amazônia, a Floresta Amazônia, né, o Pantanal. E igual, eu fiz a pergunta pra vocês, né, me citaram aí três plantas e nenhuma era nativa. do Brasil. Então, né, de onde vieram, né, essas plantas? O Brasil, né, foi, né, descoberto aí, né, pelos portugueses aí no ano de 1500. Então, houve o quê? Uma invasão aí do país pelos europeus. Escravos também da, né, da África. Então, eles trouxeram, né, várias dessas plantas e muitas delas se adaptaram bem ao clima do país. Então, se a gente for camomila, o telã, babosa, foram todas plantas que foram o quê? Introduzidas no nosso país, se adaptaram ao clima e hoje a gente consome, né, a gente encontra, consome, a gente pode até plantar, né, no jardim da nossa casa. E elas, essas plantas, né, são chamadas de plantas o quê? Plantas exóticas. Porque elas foram, o quê? Introduzidas e se adaptaram. Entretanto, né, até os europeus, os portugueses, eles acabaram não priorizando tanto, né, as práticas populares aqui do Brasil. Eles preferiram trazer muito das suas plantas, né, e algumas, inclusive, foram mais difundidas. No Brasil também, a gente tem uma espécie de maracujá, que na época eram, inclusive, as folhas utilizadas pelos amelíndios como calmante, né, e hoje, né, já no mundo inteiro a gente usa o maracujá. E uma questão importante seria que hoje o desmatamento, né, porque a gente não conhece as nossas plantas e os diversos, né, círculos econômicos que tiveram no nosso país contribuíram para aí uma grande devastação da nossa biodiversidade. Então, só mostrando, né, as mineradoras, o pasto aí, tomando conta. E eu falo isso porque um dos objetivos do nosso grupo de pesquisa é justamente alertar para isso, para essa questão da questão, você dá o quê? Dá a conservação. Porque a gente é um país riquíssimo, né, tem aí uma... potenciais, novas moléculas para serem descobertas, novas plantas para serem estudadas, e com o desmatamento a gente está perdendo essa riqueza. E também é uma forma, né, de a gente, né, de ganhar, de valorar a economia do país. E essa questão também, né, é preocupante, uma vez que, geralmente, esse conhecimento, esse saber popular sobre os usos das plantas, suas utilidades, ela está muito concentrada hoje, porque em pessoas muito velhas, né, nos idosos, que não estão passando para gerações futuras, né, por falta de interesse, enfim, então a gente pode estar o quê? Perdendo, né, esse saber. Então foi um estudo que o nosso grupo realizou em torno da Estrada Real, coletando informações sobre conhecimento de plantas, e a gente viu que o conhecimento estava muito o quê? Restrito principalmente aos idosos, né, com a idade aí de o quê? De 66 a 81 anos. Então como é que vai ser, né, daqui a pouco eles vão aí, né, morrer e esse conhecimento? Pra onde, né, pra onde que ele vai? Esse aqui também é um trabalho interessante, que a gente realizou com 2.053 estudantes de todo o Brasil, da ensino médio e também alguns de ensino fundamental. Então é só interessante também, é, a gente passou um filme, né, pra eles, um vídeo chamado Saber Ameaçado. vocês podem até estar disponível no YouTube. Então passamos esse vídeo pra essas crianças e fizemos algumas, né, perguntas. e o interessante é que também, da mesma forma a gente pediu pra citar, né, assim, cite 5 plantas nativas do Brasil. Foram, assim, contadas nos dedos as crianças que citaram uma planta que era realmente nativa. É, a maioria, né, citou camomila, bordo, hortelã, o anjericão, que são plantas que estão na nossa, o quê? Na nossa horta. Então pouca gente conhece. Então, em exemplo, né, de plantas importadas e exóticas, né, que já são bem consagradas e tem bastante uso. Então, a aloe vera e a calêndua, calêndua, né, pra uso utópico. A cachofra, né, que a cinara escolhemos para estimular, né, a produção e a inscrição da bilha. Uma foto aí do bordo do Chile, do verdadeiro que eu tirava, essa foto que eu tirava lá no Chile. E também o gingo biloba, né, que também é bastante conhecido e utilizado principalmente quando ele aumenta a vaporização dos vasos domínios, né, principalmente no cérebro, e melhorando a memória. E aí, duas espécies que hoje são nativas, né, que são utilizadas bastante, inclusive, são indicadas no SUS, que seria o guapo, né, que é indicado como inspectorante e a maitena de licifólia, que é a espineira santa, que é muito utilizada no tratamento, né, indicada para o tratamento de gastrite. Então, esse aí, tudo é um um pouquinho mais antigo, de 2008, mas mostra, né, espécies vegetais nativas que são mais utilizadas como fitoterápia. Então, apenas aí três, né, o Guaraná, a espinheira santa e o guapo. Mostra, né, com mais facilidade, inclusive, como um medicamento fitoterápia. aqui só mostrando, né, que é a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, preconizando aí a preservação desse conhecimento histórico sobre o uso das plantas, né, e associar aí com os estudos científicos, esse uso antigo, né, popular da medicina tradicional com estudos científicos atuais. É uma forma também de preservar esse conhecimento, seria divulgando ele em bancos, né, de dados. Então, até vou mostrar que a gente, nosso grupo, tem um banco de dados que a gente disponibiliza sobre úlidos, né, antigos de plantas nativas do Brasil, para mais um pouco para frente. E nesse banco, né, de dados, a gente visa o quê? Recuperar, né, tanto informações, imagens, a partir de materiais históricos sobre as plantas, né, ameríntias que eram utilizadas aqui no Brasil. Isso seria uma forma, né, de proteger a cultura ameríntia, né, valorar, né, gerar aí um valor econômico para a biodiversidade, reduzir, né, essa erosão cultural, uma forma também de direcionar, né, pesquisas farmacológicas. Hoje, geralmente, né, a gente testa, né, as pesquisas científicas atuais, elas se baseiam, né, em dados, em informações etnobotânicas. Uma forma também de direcionar políticas públicas e de inspirar essas crianças, né, esses jovens aí, talvez futuros cientistas a tomarem gosto pelas plantas, né, a dar importância para elas, para tentar despertar esse interesse e conhecer mais sobre esse tema, né, e sobre o uso das plantas medicinais. Então, falando um pouquinho agora de como que a gente resgata essas informações. Com a vinda, né, do Pedro I para o Brasil, ele casou, né, com a princesa na época Leopoldina da Áustria. E a princesa Leopoldina acabou trazendo também, né, para o Brasil, abrindo portos aí, né, também para outros países da Europa. E eram vários naturalistas interessados em estudar a flora, né, vivos, esses dois naturalistas. Esse gato estamos mais ou menos com 64 citações de uso de plantas como alimento. E quando ali a gente fez, pegou esses nomes científicos e fizemos uma busca para ver se teria algum estudo atual, né, que seja um estudo químico, um estudo, né, de laboratório, mostrando alguma atividade farmacológica, né, biológica. E assim, menos da metade já tinha sido submetida a qualquer tipo de estudo. E a maioria dos estudos, e se tinha alguns estudos, eram poucos, né, estudos em animais, nem tinham estudos em humanos, sendo que a maioria das plantas ninguém conhecia. As plantas que eram comuns, que eram nativas, principalmente o cacau, que tem vários estudos. Tinha também a mandioca, foi muito aceitada. mas, então, mostra aí como a gente tem muito aí na equipe que estudar ainda a nossa biodiversidade, como ela representa aí o potencial. É só mostrando, né, às vezes, o material que a gente consulta, né, dessa descrição, dos cadernos de vários botantes, mostrando aí informações sobre o uso das plantas. A gente tem um livro também sobre as plantas medicinais utilizadas aí em Minas Gerais. Então, tanto a gente coloca a relação com a descrição do uso dessas plantas no passado com o uso atual, né, se tem ou não, se tem, porque que já foi estudar. Então, a gente tem essa rosinha na alva do campo, a vermelha conhecida como para tudo. outras duas plantas também que eu estudei é essa com a flor amarelinha, mas na verdade eu estudei a folha, que é a obsales cordata, que é popularmente conhecida como azedinha, mas não é essa azedinha que a gente conhece, é outra, ela também é pouco conhecida. Eu fiz um trabalho também regatando o uso das plantas na região de Goiás. Aqui, essa é uma citação que foi feita pelo naturalista, pelo Santilei dessa da, é a conhecida popularmente, né, como para tudo e só mostrando que naquela época, né, ele já tinha essa preocupação sobre esse uso que era indicado dessa planta, que era indicado para tudo, por isso que o nome popular dela é para tudo, porque ela é indicada para as mães diversas, sim, então ele até, né, fala que teria que ter mais estudado para ver, porque não teria possível uma planta ser indicada, né, para tantas, é, tratamento de tantas doenças. Então, eu estou me mostrando a foto aí da xilópea aromática, que é a pimenta de macaco, e a gente teve interesse em estudar, né, em buscar essa planta justamente por causa dessa citação que o Santilei fez, falando, né, do aroma suave, que essa pimenta tinha, que era muito parecida também com a pimenta do reino, que era utilizada inclusive no preparo de carne, e que ela poderia ser mais comercializada pelos brasileiros, que ela também tinha um potencial econômico, porque na época, né, a pimenta do reino era muito utilizada, né, como uma especiaria muito famosa, né, utilizada no comércio, e que a pimenta de macaco também teria esse potencial que a gente acabou não aproveitando. Então, esse foi um estudo que a gente publicou com a pimenta de macaco, na verdade, a gente testou, né, o extrato dessa pimenta em um modelo em animais, né, que foram, foram induzidas em alterações metabólicas associadas à obesidade, então, eram animais que tinham colesterol aumentado, tinha glicose aumentada, tinham as células adiposas também aumentada, e a gente viu que após a administração do extrato dessa pimenta, a gente tinha aí um, os adipólicos tinham reduzido de tamanho, a gente verificou também que eles apresentaram uma melhor sensibilidade à insulina e uma melhor tolerância também à glicose, apesar de não ter reduzido, né, triglicérides, colesterol, mas mostrando aí o possível potencial, né, dessa planta, aí para tratamento, prevenção ou controle, então, é necessário que educar, fazer estudos com as plantas, né, mostrando tanta importância da biodiversidade, desse conhecimento, né, tradicional, antigo, associado a estudos, né, científicos atuais, na tentativa, né, de que se estude mais as plantas para transformar as plantas em produtos, né, fitoterápicos que tenham um valor comercial. e uma forma também da gente proteger, conservar aí a nossa riqueza e a nossa biodiversidade. E a gente não protege se a gente não conhece, né. Aí esse é o site do nosso banco de dados, da plataforma de contínua. Aí a busca pode ser feita tanto pelo nome popular como pelo nome científico. quando a gente faz pesquisa, né, com plantas medicinais, quer buscar referências bibliográficas, a gente sempre tem que buscar o quê? Pelo nome científico, que o nome popular, vários nomes populares são tributos da planta, então é importante a gente conhecer e saber o nome científico. E tem sites que a gente pode, né, confiar, dizer que a gente pode conferir o nome científico correto. mas aí, por exemplo, a gente escolhe a busca no caso pelo nome popular, carqueja. E a carqueja também é uma planta nativa do Brasil. E é uma planta, só citar aqui, um outro problema também com esse uso também de fitoterápicos de plantas medicinais tem a gente saber a origem. A carqueja é uma planta buderal. O que é uma planta buderal? Geralmente ela dá beira, né, planta fácil de achar ela dá uma pideira de estrada. Então é legal eu coletar e utilizar uma planta de beira de estrada olha o tanto aí de produto químico tanto de cargos passando que eu vou estar consumindo. Então essa também é uma preocupação que a gente tem que ter. Aí a gente digita carqueja e aí vamos poder aparecer tantos relatos de dados antigos citados pelos naturalistas da carqueja aí tanto os nomes populares que podem ser atribuídos a essa planta o nome científico o nome científico sinônimo também, né porque o nome catura científica às vezes também vive alterando, né então a gente tem que estar informando. E também fotos que foram retiradas desde os projetos trabalhos de campo retirando foto da planta aí um outro exemplo, né seria a Nauva do Campo aqui são os livros que a gente já traduziu desse naturalismo então tem esses planos usuários do brasileiro que é super interessante tem outras publicações nome dele do Santo Leir tem atribuído plantas úteis de Minas Gerais que até já chegamos para aqui então tem a foto é da planta as indicações da medicina no passado e informações atuais também quando tem e esse livrinho de plantas medicinais e fisioterápicos também ele fala um pouco sobre como é realizado os estudos com plantas fisioterápicas então primeiro a importância da identificação depois realização de estudos químicos depois a gente passa para as análises então começa estudos em vitro em células ou em bactérias vírus depois a realização de estudos químicos em vitro e depois estudos em vivo que são estudos em animais para depois passar para os estudos clínicos que são em humanos e também tem várias fases desses estudos clínicos e geralmente o fitoterápicos a gente considera ele seguro quando já tem indicado inclusive para fitoterápicos que a gente encontra na farmácia quando já tem estudos clínicos da fase 3 então quando já está bem lá já está bem para frente o estudo da planta e hoje inclusive na última resolução que a Anvisa publicou ela considera tanto como planta validade eficaz que é essas plantas que tem esse estudo clínico 3 ou então plantas que já tem uso consagrado na medicina tradicional inclusive eu trouxe aqui que vai ser inclusive de presente para vocês um cdzinho com essa com essa aula que a gente passa para quem te indica o ensino para os alunos de ensino médio e fundamental com as plantas que são aulas bem simples para identificar a muscilagem fibra a gente usa a linhaça a gente deixa a linhaça na água de um dia para o outro a gente vai ver que formou em um gel uma muscilagem que é riquíssima que é em fibra aí já faz a associação que é a fibra importante para o funcionamento do intestino tudo explicado nesse cd e tem um kit também de laboratório que depois quando acabar vocês podem ver aqui na frente que a gente entrega para a escola para os professores também fazerem essas atividades ser possível realizar na escola essas atividades práticas porque essas escolas geralmente são muito carentes não tem pouco a gente também publica divulga vários cartazes com fotos de plantas nativas e os usos dessas plantas no passado e a gente também tem feito no nosso site no Cplante ele estava ele estava fora do ar que a gente estava fazendo reformulações mas eu acredito que já tenha voltado vai voltar em breve então também tem joguinhos jogos da memória e quebra-cabeça com plantas nativas no Brasil e tiram fotos bonitas com as flores bem chamativas também tudo online que aí as pessoas podem brincar e muito tudo bem didático em uma dessas etapas do trabalho que a gente chama de trabalho das escolas a gente lançou inclusive um livro sobre todo esse trabalho que foi feito porque foi escolhido um aluno representante das escolas que recebeu uma bolsa do CNPq um valor pequeno mas que pra ele já é uma criança do interior um incentivo imenso e aí todas mensalmente eram solicitadas algumas atividades de encanas pra esses alunos realizarem teve até uma entrevista que eles tinham que buscar informações sobre com os familiares ou pessoas da região mais velha que usavam plantas pra qual finalidade então tem todas essas atividades que eles tinham que estão descritas neste livro que vocês irão receber e esses alunos também foram no Museu de História Natural então também fizeram alguns experimentos lá então acho que foi um projeto que com certeza marcou bastante a vida deles aí só mostrando que nas escolas eles fizeram um espaço de horta de plantas medicinais na própria escola então até colocaram a placa cantinho das plantas medicinais e fitoterápicos aí aqui tem todos os colaboradores que participam desses projetos desses materiais que a gente publica e desenvolve aí a foto do Museu de História Natural que é um cantinho que a gente tem com canteiro de plantas medicinais e o nosso grupo de pesquisa e a gente tem também fica também no Museu de História Natural uma sala climatizada que a gente guarda é a droga vegetal o que seria a droga vegetal é a parte da planta que tenha o efeito o principal ativo do efeito será Pedro já desidratada geralmente para análise para estudo a gente sempre faz essa desidratação retirar a água e para também abandonar é melhor por causa de questão de degradação então a gente tem aí um vasto banco também com essas drogas vegetais bom então o que eu tinha para apresentar para vocês era isso espero que vocês tenham aprendido um pouco e interessados em estudar vocês podem vir aqui e ver os livros e cd está aí à disposição eu trouxe a quantidade inclusive de participantes e tem também o kit de laboratório para quem tiver interesse conhecer o que é as crianças vão recebendo o que é que vem no seguinte e também queria divulgar o evento que vai ter em Belo Horizonte em setembro que vai ser o simpósio de planos medicinais do Brasil e a gente vai comemorar aí os 200 anos da chegada desse naturalista Santilec é o que a gente mais trabalha então vai ser um evento bastante interessante que vai ser realizado em Belo Horizonte então quem quiser tiver interesse já se programar para ir fazer uma visita para a gente estão mais do que convidados em Belo Horizonte em Belo Horizonte Obrigado.